I like me for me Eu trouxe um sorvete pra você Eu mesma que fiz Como assim você fez? Eu botei no copo Eu... Eu não posso deixar que as minhas barreiras me impeçam de encontrar alguém Doe falar isso, mas o Remy pode ser o meu par Saúde Vou segurar assim como se fosse vinho Tô sentindo tons de... Banana Tá, banana envelhecida Nozes Com certeza nozes Então, eu tô me sentindo emoji curado Misturado com emoji com coraçõezinhos nos olhos Porque a minha provável par ideal, a Paige Tá meio que mostrando interesse Eu tava morrendo de ciúmes ontem Eu tava tipo... É que deve ser difícil pra você deixar um cara como eu me aproximar É que você só tem um crushzinho por mim Engatinhando É, engatinhando Mas com os outros caras você não tem nada Então, deve ser muito mais fácil se aproximar Porque você não sente nada Pois é, não é nada Porque tô investindo minhas emoções num lugar seguro É, simplesmente nada Então, você pensa Ah, eu vou ficar bêbado Vou pegar esse cara Mas comigo É tipo... Não... Hum... Esse jogo deve ser meio perigoso Então, é melhor não fazer isso É... É claro que eu não acordei hoje apaixonada por você Cheio de amor Eu sei que não Eu sei que não Engancho e vambora É... 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 É...